Desde 2021, Dream é acusado fortemente de ter aliciado meninas menores de idade. Recentemente, ele finalmente postou um vídeo com mais de uma hora, desmistificando ponto a ponto todas as acusações, esclarecendo a verdade com prints, áudios e vídeos. Para vocês terem ideia, uma das pessoas que diziam ser vítima de Dream veio a público com uma nota dizendo que, na realidade, jamais havia sido aliciada e que nada envolvendo a exposição tinha sido consentido ou permitido por ela. Mentiras da internet transformaram a vida dela no inferno. E isso tudo é importante porque impacta a vida das verdadeiras vítimas que são massacradas diariamente com as consequências disso. As reais vítimas disso nunca mereceram que pessoas fizessem falsas alegações para ganhar mídia e acabassem descredibilizando os relatos verídicos. Vale lembrar que Bad Boy Halo, um criador de conteúdo e grande membro de QS&P, afirmou em sua live que acredita na inocência de Dream e deu vários argumentos. Você pode não gostar do Dream, assim como eu que nem o acompanho, mas vamos dar o benefício da dúvida e ver tudo o que o vídeo trouxe a público. Nesse vídeo, Dream se mostra bastante aberto e vulnerável, abordando seu passado, polêmicas e desmentindo sérias acusações sobre ele. O criador menciona ser alvo de acusações sérias, incluindo um ataque do dublador de Gumball e acusações de grooming. Ele destaca a importância de abordar essas alegações e afirma categoricamente que são falsas. Dream promete entrar em detalhes para provar a própria inocência e ressalta que toda receita de monetização do vídeo será destinada a uma instituição de caridade, o que ele reiterou na descrição, deixando o link para a página deles. E antes de entrarmos de cabeça nisso, eu vou esclarecer os termos de origem inglesa mais mencionados no vídeo. Grooming é o ato de aliciar ou seduzir menores de idade. Doxing é o ato de fornecer publicamente informações pessoais sobre um indivíduo, geralmente pela internet e sem o conhecimento dele. Swatching é a ação de fazer um relato falso de uma emergência séria para que uma equipe da SWAT vá à casa de uma pessoa, geralmente por alguém que deseja assustar, perturbar ou causar problemas para essa pessoa. Agora, vamos começar por uma das maiores mentiras que ele já havia contado na internet. Dream admite que a foto vazada de seu rosto era realmente dele, embora tenha negado isso anteriormente. Ele explica que mentiu para preservar o suspense do review, porque planejou esse momento por anos. O vazamento resultou em problemas, incluindo SWAT infrequente, com policiais avontando armas para ele. Ele esclarece que a mentira não foi sobre sua aparência, mas sim para manter distância das informações pessoais associadas à foto vazada. Dream compartilha sua jornada de perda de peso, explicando que a foto vazada era de quando ele era mais jovem e mais pesado, mas que desde então perdeu muito peso naturalmente. Ele encerrou esse trecho reconhecendo a natureza desconfortável do assunto, mas enfatizando a importância de esclarecer todos os maus entendidos. E sobre uma das controvérsias mais comentadas, o escândalo de cheat no Minecraft, Dream adota uma abordagem bem concisa, reconhecendo que esse assunto já foi coberto extensivamente. Ele confirmou ter cometido uma trapaça não intencional em uma speedrun de 2020, utilizando um mod proibido sem conhecimento. Os moderadores removeram a speedrun dos registros, o que ele reconhece como justo. No final, Dream assume a responsabilidade por suas ações e pede desculpa pela postura anterior com os moderadores. Ele também destaca a ironia de Mine Avenger, que expôs tudo inicialmente, também ter sido pego trapaceando. Em relação a ele ter contratado um astrofísico falso só para defender ele, Dream esclarece que genuinamente contratou um professor através de um site de freelancers, concordando em publicar os resultados, independente do veredito. Na descrição, ele fornece publicamente todos os e-mails que trocou com o professor, já que na época, ele de fato tinha certeza que era inocente. Depois disso, Dream passa a abordar uma polêmica pouco menos conhecida, envolvendo um antigo membro muito controverso de seu servidor, o Manatrid. E resumidamente, esse sujeito foi tóxico e abusivo em um antigo relacionamento amoroso. Dream decidiu trazer a tona esse caso, por Manatrid ser seu amigo de infância e até ter morado junto com ele. Em um primeiro momento, Dream explica que chegou a defender o seu amigo, baseado em emoções, alegando não saber sobre os problemas do passado. Depois que houve uma investigação mais aprofundada, Dream se desculpa pelos comentários iniciais e destaca a complexidade da situação. Concluindo, ele assume responsabilidade por suas ações e insiste que agiu de boa fé por não saber de todos os fatos, mas no final, admite o fim da amizade depois que as provas dos abusos vieram à tona. Após isso, Dream aborda uma questão frequentemente levantada sobre o comportamento online dele relacionado a postagens e interações no Snapchat. Ele compartilha um trecho de um vídeo de Mois Quirical, que acusou Dream de postar Thirst Traps, uma expressão em inglês que se refere a algo como biscoitagem aqui no Brasil. É basicamente quando alguém faz uma postagem com o objetivo de atrair a atenção, elogios ou flirts, muitas vezes de natureza sexual. E a crítica do Mois Quirical girava principalmente no fato do Dream ter um público muito infantil. E Dream esclarece que, devido ao fato de ter revelado seu rosto apenas no ano passado, ele pode literalmente mostrar todas as fotos e vídeos de si mesmo na internet. Então ele mostra uma seleção aleatória de tudo o que já foi postado no Snapchat, ressaltando que são apenas postagens casuais. Ele argumenta que as suas fotos mais descontraídas são frequentemente retiradas de contexto. Dream menciona também a existência de contas falsas que usam suas fotos com legendas sugestivas, confundindo os espectadores e contribuindo para a má interpretação do que ele realmente faz online. Dream reconhece que as suas postagens são diferentes e, por vezes, até meio constrangedoras, mas argumenta que rotular suas fotos como Thirst Traps é desonesto. Ele destaca a natureza sarcástica de muitas de suas postagens e cita exemplos de vídeos que foram interpretados muito mal, tipo o One Face Review, que era uma sátira onde ele decide apagar o seu rosto depois de ser muito criticado pela aparência. Muita gente levou o vídeo a sério quando, na verdade, era para ser uma brincadeira. E agora, finalmente chegamos na primeira acusação mais séria feita contra ele, que envolvia acusações de flertar com uma fã menor de idade. E como vocês devem imaginar, o vídeo original tem mais de uma hora, então é lógico que teria muita, muita informação, muito, muito conteúdo e é difícil resumir mais do que isso. Mas, enfim, ele forneceu detalhes sobre os tweets iniciais feitos pela acusadora Anastasia, que afirmava que Dream tinha revelado seu rosto para ela anos atrás e flertado com ela quando a mesma ainda era menor de idade. Ele refuta as acusações, mostrando que não teve nenhum contato inapropriado ou sexual com a pessoa em questão. Ele menciona que mal se lembra de ter conversado com essa pessoa antes e destaca que as únicas mensagens que encontrou eram amigáveis enviadas via DM no Twitter. Dream destaca a inconsistência na alegação da acusadora de que ele teria revelado seu rosto para ela antes, o que não poderia ser verdade de acordo com ele, porque o seu rosto não era conhecido publicamente antes do anúncio oficial em outubro de 2022. Ele também aborda prints compartilhadas pela acusadora, explicando que as mensagens não eram dele. No final, ele diz que tudo isso apenas contribuiu para uma narrativa enganosa. Ele também inclui um depoimento de Rebecca, que costumava administrar a conta dele do Snapchat. E Rebecca afirma que nada inapropriado ocorreu durante o tempo em que ela era responsável. Após isso, Dream também aborda um segundo caso bem famoso. As alegações feitas por Amanda, que afirma que elas se envolveram em Sexshin. Sexshin é sexo por mensagem. Dream fornece uma linda tempo detalhada de suas interações, enfatizando que todos os contatos anteriores foram por meio de DMs no Instagram. E que o único contato no Snapchat começou em janeiro de 2022. Dream contesta as alegações de Amanda usando essa cronologia, argumentando que a transição de mensagens amigáveis para Sexshin em um curto período de tempo não é credível. Ele também destaca inconsistências no comportamento de Amanda, tipo defender ele no Twitter dia antes de fazer as acusações. Ele mostrou uma gravação de tela com suas mensagens e ainda disponibilizou uma transcrição completa das conversas com Amanda via Instagram. No vídeo foram mostrados muitos e muitos detalhes e Dream destaca que as únicas fotos apresentadas por Amanda como evidência de comportamento inadequado foram elogios, supostamente enviados depois que ela completou 18 anos. Só que ele questiona a autenticidade dessas mensagens porque não são encontradas nos registros do Snapchat que ele baixou usando a ferramenta de dados do aplicativo. Para fortalecer a sua posição, Dream desafiou a Amanda a baixar os seus registros do Snapchat e expor para toda a internet para o caso dele estiver mentindo. E após o vídeo ter sido publicado, como eu mencionei lá no início, o tweet original com mais de 21 mil likes e as acusações de Amanda foi deletado pelo próprio autor. E sobre as acusações que ela fez indicando que os dois haviam marcado de se encontrar, Dream reitera que tudo não passa de uma grande mentira, já que aquilo se passava cronologicamente antes da face review e ele estava muito paranoico. Para termos noção, Dream compartilha uma chamada telefônica com sua mãe para contextualizar como as coisas eram antes de revelar seu rosto. A mãe dele resumidamente diz que ele deve ter saído apenas cinco vezes de casa apenas para ir ao dentista ou ao hospital. Dream menciona a exclusão de evidências pela acusadora, tipo apagar respostas contrárias em várias plataformas de mídia social. Ele destaca a contradição entre as alegações dela e o fato dela se vangloriar no TikTok por ser considerada linda por ele. Além disso, ele mostra vários comentários inadequados dela em relação a outros amigos streamers e ainda diz que ela foi banida no chat de um amigo por comentários explícitos. Então é, parece que essa Amanda tinha telhado de vidro. Dream afirma que ela respondeu aos fãs dele com insultos e admitiu que planejava mentir sobre a idade dela para ele. No fim, ele nega categoricamente alegações de atividade sexual e desafia a acusadora a fornecer evidências que até o momento não foram apresentadas. A única coisa que eu não entendi foi o fato do Dream ter demorado tanto tempo para vir a público detalhar ponto a ponto o seu lado da história. Mas bem, Dream continua argumentando que a acusadora está prejudicando verdadeiras vítimas de abuso quando faz falsas alegações. Ele admite ter cometido os erros, como se distanciar de certos projetos e responder publicamente a questões pessoais, como uma discussão com Quacti por causa de servidor de Minecraft. Ele reconhece que deveria ter abordado as questões de maneira privada e se desculpa por criar drama desnecessário. E agora saindo um pouco disso, chegamos numa polêmica recente envolvendo o ator Nicolas Cantu, conhecido por ser a voz do Gumball e incrível mundo de Gumball, Diego em Dora Aventureira e uma das Tartarugas Ninja. Ele relata que o encontro de ambos foi muito desagradável durante a festa de aniversário de um amigo em Texas. Dream descreve que, depois de mostrar agressividade e comportamento inapropriado, Nicolas Cantu agrediu eles sem motivo aparente. Mais tarde, quando eles compartilharam o mesmo Uber, Canto jogou o celular pela janela do carro em uma rodovia. A polícia interveio e o Uber aconselhou Canto sobre as possíveis consequências legais das ações dele. Durante o trajeto, Canto fez comentários desrespeitosos sobre o Uber, o ameaçando e o chamando de burro. No dia seguinte, Canto enviou uma mensagem de desculpas por Dream, admitindo que estava sob efeito de álcool e drogas, reconhecendo que suas ações poderiam arruinar vidas e elogiando Dream como uma pessoa humilde e equilibrada. Depois, Canto retomou as alegações falsas contra Dream, tomando por referência as diversas outras alegações que já estavam rolando na internet, desencadeando uma troca pública de mensagens e acusações. Dream, então, arrumou aqueles vídeos que mostravam o comportamento agressivo de Canto naquela noite. O próprio motorista foi convidado por Dream para participar do vídeo, contando a sua perspectiva da história e confirmando que as alegações de Dream eram verdadeiras. E no fim, o motorista conclui seu relato, incentivando Canto a buscar ajuda para enfrentar seus problemas, dizendo que ele estava bêbado e sugerindo um encontro para resolver as questões de uma forma construtiva. Depois disso, Dream decide esclarecer alguns pontos sobre a situação antes de passar para a próxima. Primeiro, Dream destaca que tinha acabado de conhecer Nicholas, que já estava bêbado no momento em que conheceu ele. Dream afirma que não sabia a idade de Nicholas inicialmente. E terceiro, Dream explica que não foi ele que gravou o vídeo, e que postou apenas em resposta ao Nicholas, que tinha abertamente dito que ao menos que tenha provas em vídeo, nada aconteceu. E essa foi uma treta que se intensificou muito no Twitter, gerou pano para a manga por vários dias, e no fim, várias tentativas de doxing contra Dream, seus amigos e familiares. E no meio de toda essa tempestade, que girava em torno do caso do Gumball, outra acusação surgiu. Uma conta chamada Burner22 acusou Dream de fazer sex-in com uma menina de 16 anos chamada Jamie. Dream começa a debater essa acusação, afirmando categoricamente que tudo é mentira. Primeiro, ele mostra os argumentos contra ele, basicamente um vídeo enviado pelo Snapchat, por uma conta com o nome Dream Dream, e prindes de conversa entre dois supostos amigos de Dream que teriam revelado que ele admitiu que as informações são reais. Dream começa dizendo que a única coisa real sobre tudo isso é a idade da Jamie. Ele diz que conhece ela desde antes de começar o canal, segue ela no Twitter, e que hoje em dia ela tem em torno de 21 anos. Os criadores do post disseram que ela teria saído da internet, o que é mentira, já que ela permanece ativa até hoje. Eles também colocaram na biografia da conta que tinham tanta certeza das informações que estavam passando que, caso Dream quisesse, eles passariam todas as informações pessoais dos autores do Exposed para que o próprio Dream pudesse tentar processar eles, só que depois essa mensagem foi tirada da bio. Dream também pontua que nos próprios prints postados inicialmente, uma das pessoas da conversa afirma que Dream não sabia a idade dela, mas a legenda do post diz que ela tinha idade na bio. Assim que eles perceberam esse furo, eles repostaram os prints com essas mensagens cortadas. Dream então entrou em contato com todas as pessoas envolvidas nos prints para tentar extrair alguma informação. Até que bem, ele conseguiu o depoimento de um dos envolvidos que diz o seguinte, abre aspas, essas screenshots são extremamente fora de contexto e usadas de forma dissimulada para contar uma história sobre Dream que não é verdade, fecha aspas. E então, acelerando a história, as pessoas foram atrás e descobriram que a conta anônima estava forçando muita barra, trazendo mais informações falsas à medida que tudo avançava. Toda a narrativa de Burner 22 era inconsisa e apresentava vários erros, então ponto a ponto, tudo foi desmistificado e provado. E no final das contas, a própria Jamie publicou uma nota dizendo que nada daquilo era verdade e nunca teria sido vítima de Dream. Atualmente, no momento em que estou gravando esse vídeo, a conta Burner 22 retirou completamente as alegações e afirmou que também havia sido enganada. No fim, ela apagou as postagens e a própria conta. E é triste porque algumas pessoas só querem ver o circo pegar fogo, não ligando para as consequências dos seus atos. Mas bem, é importante ressaltar que as autoridades também estão envolvidas nesses casos do Dream, já que são coisas sérias e a vida não é Disneylândia. E Dream postou a gravação de uma conversa com o departamento de polícia local, que também mostra um documento dizendo que não existe nenhuma ação legal contra ele, nem civil e nem criminal em nenhum lugar. Inclusive na Flórida, na região que ele mora, o site do governo com documentos de casos criminais é de domínio público, então é possível consultar e também não é encontrado nada. Ou seja, ele provou que muitas e muitas pessoas estavam simplesmente mentindo porque sempre faziam tweets dizendo que haviam levado as acusações para a polícia. Ele ressalta que, mesmo que as acusações sejam graves, algumas pessoas celebravam no Twitter quando ouviam. Por fim, ele deixou na descrição do vídeo uma série de informações sobre os aboimentos que coletou, com o máximo de provas que conseguiu se expor sem revelar a identidade de ninguém. No final, ele conclui, informação essa que de maneira nenhuma confirmaria que ele assediou a garota. O vídeo destaca que a prova vai além, incluindo o rastreamento de contas antigas de Jamie no Twitter e o uso de Wayback Machine para recuperar conteúdo deletado e de contas privadas. Dream apela para que deixem Jamie em paz e aponta para o absurdo dessas investigações invasivas, manipuladas e mentirosas. Ele, inclusive, para provar o seu ponto, inventa prints falsos contra XQC, um youtuber bem famoso, e Polkman, uma streamer, e desafia os dois a provarem que aquilo era mentira. Ele afirmou que inventou todas as provas em 10 minutos, apenas usando programas gratuitos. A real é que é quase impossível provar algo como mentira quando a evidência em si não tem absolutamente nenhum embasamento. Ou seja, questione tudo o que vocês virem por aí, incluindo esse próprio vídeo. Dream encerra o vídeo afirmando que não pretende fazer mais declarações sobre o assunto e que vai se concentrar em produzir conteúdo de qualidade e positivo para a comunidade. Se tem uma coisa que podemos aprender com tudo isso, é o seguinte, não sejam NPCs, não absorvam e repliquem tudo o que ouvem. Eu poderia facilmente pegar esse vídeo do Dream, distorcer tudo o que foi dito e mijar nele simplesmente para agradar a bolha brasileira que não gosta dele. Só que se você assiste o vídeo completo, cara, pelo menos o benefício da dúvida você tem que dar. E eu sei que existem outros motivos para que não gostem do Homem Verde, e eu mesmo não consumo o conteúdo dele. Mas no fim, falando especificamente sobre esse caso, e se envolver com menores de idade, isso é muito sério? O pessoal espalhava isso como se fosse verdade absoluta, sem responsabilidade nenhuma? Isso é um descaso e um alcaratismo absurdo com as reais vítimas disso? E se alguém por acaso tentasse rebater, era simplesmente taxado como defensor de pedo? E inclusive, provavelmente, vão tirar print desse meu vídeo e postar no X, tirando de contexto sem nem ao menos assistir. Enfim, pensem por si próprios.